Velha conhecida dos brasileiros, a cachaça é uma tradição do Brasil que virou símbolo nacional. Ganhou mercado de 60 países e agora pode ter identidade garantida também nos Estados Unidos. O único país onde a bebida não é conhecida como cachaça. O começo de tudo é no campo, com o plantio da cana-de-açúcar. Depois, na linha de produção, surge um novo produto, a garapa, que é colocada em dornas metálicas para fermentação. 36 horas depois, o caldo passa para estes alambiques de cobre e o produto final é a velha e boa cachaça. Alguns preferem pura, outros com limão. O mais importante é que a bebida é tipicamente brasileira e já virou produto de exportação. De janeiro a junho deste ano, o volume de cachaça brasileira vendido aos Estados Unidos aumentou quase 13% em comparação ao mesmo período do ano passado. E a produção não para. Nesta adega de envelhecimento, são 1.500 barris de carvalho com 200 litros cada. São 300 mil litros de cachaça prontos para serem engarrafados. E tudo isso aqui já tem destino. Nós também temos mandado cachaça para vários importadores americanos, em pequenos volumes, mas já é um bom sinal que a cachaça está chegando aos Estados Unidos e nós estamos entrando com a cachaça diferenciada. É o que eles querem. Eles querem uma cachaça envelhecida, uma cachaça orgânica, porque o mercado de produtos orgânicos no Brasil é muito grande. Nós já temos uma certificação dentro do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos e junto à União Europeia. E essa certificação é que nos dá credibilidade a entrar nos Estados Unidos. Atualmente, a bebida é vendida em mais de 60 países com o nome de cachaça. Apenas nos Estados Unidos, ela é rotulada como rum. Produtores brasileiros entraram na justiça americana e ganharam o direito de comercializar a cachaça com o nome original e esperam um acordo para que o produto seja finalmente reconhecido como tipicamente brasileiro. Cachaça é uma bebida que ela sempre teve ligada com a história do Brasil. Durante vários momentos históricos, a cachaça teve presente. Eu acho que, primeiro, esse reconhecimento representa o reconhecimento da identidade brasileira nos Estados Unidos. Segundo, a garantia de que somente os produtores brasileiros poderão utilizar a denominação cachaça nos rótulos. Então, isso garante uma exclusividade de uso da denominação cachaça para os nossos produtores. A estimativa é que existam hoje mais de 30 mil produtores e 4 mil marcas de cachaça no país. O setor é responsável pela geração de mais de 600 mil empregos, diretos e indiretos. Isso abre uma oportunidade fantástica para as exportações brasileiras. As exportações de cachaça nesse primeiro semestre cresceram para os Estados Unidos, cresceram cerca de 12%, ao passo em que para o resto do mundo houve uma retração em função da crise externa. Toda a repercussão positiva do acordo da cachaça já abriu oportunidades para os produtos brasileiros e a implementação do acordo naturalmente abrirá ainda mais oportunidades para os produtores e para as marcas brasileiras no exterior.